Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro O Problema dos Três Corpos, que é um livro assim, sensacional. Esse foi o primeiro livro que não foi escrito originalmente em inglês, a ganhar o prêmio Hugo, que é um dos maiores prêmios da literatura mundial. Então, só por isso você já sabe que ele vai ser um livro incrível. Mas, ele vai ser mais incrível ainda, porque ele é um livro de ficção científica e ele fala sobre vida fora da terra. Apesar desse livro aqui não ser tão grande, ele só tem umas 320 páginas mais ou menos, ele é muito complexo e muito, muito, muito grande. O autor desse livro ele criou um universo gigantesco e que ele mistura o real com o mundo virtual mais o mundo ficcional que ele criou. Então, é assim, é muito louco. Eu vou tentar explicar, mas pode ser que eu não tenha falado nada do livro, porque realmente esse livro aqui, ele tem várias histórias dentro de uma história só. Então, calma, vamos tentar. O começo do livro passa por três gerações diferentes, passando em três décadas diferentes e todas elas se passam na China. É bom abrir aqui um parênteses dizendo que esse livro, ele é da cultura chinesa. Então, assim, vai falar sobre comunismo, sobre história da China, sobre coisas que a gente não aprende em lugar nenhum, porque infelizmente nós não aprendemos muito sobre outras coisas além da Europa e Estados Unidos. Então, eu fiz lá um post no blog explicando mais ou menos as coisas que se passam nesse livro. Eu não expliquei em 100%, até porque nem eu entendi 100% da história da China. Eu aproveitei que eu já estava pesquisando as coisas para entender melhor esse livro e fiz um post para quem sabe você que vai ler esse livro, entenda também um pouco melhor a história da China. Então, se você quiser ler, tá lá. Eu vou deixar aqui o link na descrição. Voltando para a história do livro, ele começa quando está acontecendo a Revolução Cultural, que eu expliquei melhor lá no post. Nessa época, os intelectuais, eles eram perseguidos porque justamente eles poderiam, digamos, que estar sendo persuadidos pelo capitalismo. E nessa época, a China era comunista. Essa primeira fase conta a história desse cara que está sendo julgado por ele ser um intelectual. E a fase seguinte conta a história da filha dele, que se passa mais ou menos entre a década de 70 e 80. E a terceira e última fase já é na atualidade, ali em torno de 2000, 2010. E é com um novo personagem que aparentemente não tem nada a ver com os outros dois, das outras duas fases. Mas, no final, você vai entender que tudo isso está ligado, é tudo uma coisa só. Então, com calma, nós vamos entender tudo. Falando assim, até parece que essas três fases do livro foram o livro inteiro. Mas calma que isso aí não é nem 50 páginas do livro. E o livro realmente só começa quando esse personagem principal, que no caso é o cara da atualidade, ele vai descobrir que tem algumas pessoas, assim como ele, pesquisadores, que estão se matando. E aí, quando a polícia vai investigando, eles vão descobrindo que, na verdade, esses caras se mataram porque a física não existe. Então, é meio frustrante você dedicar sua vida inteira pra uma coisa e quando você completa, sei lá, uns 30, 40 anos, você descobre que aquilo tudo era uma mentira. E é aí que a verdadeira história do livro vai começando a engatinhar, porque isso junta com o personagem principal estar vendo uma contagem regressiva nos próprios olhos. E ele não sabe exatamente o que vai acontecer quando acabar, mas ele tem que parar a investigação dele com nanomaterial, que é ele é meio que especializado nisso, porque senão essa contagem regressiva vai acabar e você não quer saber o que vai acontecer. E o livro vai englobando todas essas coisas que eu já falei e ainda junta a parte virtual que é o problema dos três corpos, que é um jogo, basicamente tem que descobrir o como que uma civilização vai viver quando o sol, ele não tem um padrão. Então é um jogo mais pra você pensar, então é mais pessoas intelectuais que jogam esse jogo. E tudo isso vai juntando e vira uma coisa só no final, que é realmente o tema principal do livro, que são os ETs. Não vá pensando que esse livro é 100% sobre ETs, porque ele não é. Nos últimos capítulos, assim mais ou menos nas 100 últimas páginas, então não vá na expectativa igual eu fui, de achar que da primeira página até a última ia ser sobre ETs. Porém, isso não tira nenhum gás e nenhuma maravilha que esse livro é, porque ele é muito bem construído, ele fala muito bem sobre física, sobre ciência, sobre tudo na vida em si, e é muito legal a forma que esse livro foi construído, porque parece no começo que ele tá dando muito detalhe desnecessário, só que todos os detalhes são cruciais pra fazer todo sentido no final. Eu tô aqui falando há 20 minutos e eu não consegui explicar praticamente nada dessa história, porque o livro é muito complexo, o livro é muito gigantesco, ele tem uma história dentro da própria história e, enfim, esse livro é sensacional. É o primeiro livro de uma trilogia, então eu já sei que os próximos livros vão ser mais maravilhosos ainda do que esse primeiro. Resumindo, você vai ficar pensando sobre todos os assuntos abordados nesse livro, porque isso tudo pode estar acontecendo nesse exato momento e eu pelo menos quase entrei em crise várias vezes. Eu confesso que não consegui gravar o nome de nenhum personagem porque é em chinês, então não é um nome tão comum assim que a gente ouve e eu não consegui gravar, mas o personagem é tão bem construído que você vai conseguindo identificar quem é o personagem pela fala dele ou pelas atitudes. E isso é uma das coisas que eu achei mais legal, porque os personagens, a história, os locais, todas as coisas em si desse livro foram muito bem construídas. Esse é com certeza um dos melhores livros que eu já li esse ano, se não o melhor que eu li esse ano ou na vida inteira. Infelizmente eu já sei que esse livro vai assustar muita gente que começar a ler, porque ele não é uma linguagem tão normal, digamos assim. Não é uma linguagem tão comum. Tem horas que eles vão começar a falar sobre coisas mais físicas e coisas da tecnologia e que eu confesso que fiquei boiando, só que isso não alterou em nada na história. Então, se eu conseguir, você também vai conseguir. Você realmente vai ficar pensando no livro 24 horas por dia. Você vai acordar e você vai dormir pensando no problema de três corpos. Você vai querer jogar esse jogo. Você vai querer ir pro lugar do jogo. Você vai querer fazer tudo desse livro, porque a história é realmente muito legal. Se você quiser saber mais sobre esse livro, como eu falei, eu vou deixar aqui na descrição o post pra você ir lá e entender um pouco mais sobre a história da China e um pouco mais sobre esse livro. E se você quiser comprar esse livro, eu vou deixar aqui na descrição o link pra você ir lá na Amazon e comprar. Enfim, essa foi a resenha. Eu sei que ficou um pouco grande. Me desculpem, mas é isso. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não foi inscrito. Me siga nas redes sociais, são todas estantes quadradas. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho